E aí, tudo amarrado? Tudo certo? Moto revisada? Tudo certo, moto revisada. O dia do motociclista está chegando e a gente vai trazer aí algumas dicas para celebrar esse dia, né, junto com todo mundo. Já que não dá para trazer todo mundo no rolê, para que todo mundo faça seu próprio rolê para comemorar esse dia com segurança, com algumas dicas especiais. A gente está bem equipado, né? Duas Tiger, uma GT e uma Rally Pro. Duas motos diferentes, roda 19 e roda 21, asfalto e terra. Bom, e antes de começar, eu já saindo de casa fiquei com uma dúvida, se eu prendi a minha mala corretamente ou se tem um outro jeito mais apropriado de prender a bagagem na moto. Eu acho que está super legal, acho que você respeitou o que a gente chama de triângulo de carga. O que é isso? Imagina uma linha imaginária, né, do eixo dianteiro para o eixo traseiro e dali você puxa uma linha para o topo da sua cabeça. Você fez um triângulo. Tudo que você deixa dentro desse triângulo e mais próximo da base, você melhora, você mantém a ciclística da moto. Tudo que está fora do triângulo e para cima, por exemplo, o top case, você piora. Então, quando eu viajo sozinho, eu sempre fixo a mala de uma forma que eu consigo até usar ela como encosto. Está mais próximo da base e você usa aqui como encostinho. Fica até um apoio, né? Olha, eu já fiz errado aqui, então. É, o seu está legal, o que você poderia talvez colocar é na longitudinal. Fizou a minha ali e vai ficar legal na autoestrada, você consegue dar uma relaxada. Quanto mais próximo do piloto, melhor, mas está ótimo. Acho que é isso aí. Alguma dica para sair assim, pô, vou pegar a moto, vou pegar a estrada, vou pegar a terra, de maneira geral, o que a gente deve olhar na moto? Como uma viagem de 500 quilômetros, é um batifica, é, checar nível de óleo do motor sempre, você vai sempre com a moto em pé, é, gasolina até que cheio, regular a embreagem, ficar atento, principalmente no off-road, ter uso mais severo e rodar. Se for uma viagem mais longa, é claro que a gente precisa olhar pastilha, pneu, mas uma viagem de 500 quilômetros, aparentemente, tudo isso que a gente consegue ver, dá conta. Bora então? Bora rodar. Bora. Tableto, vamos pegar agora a selva, vários carros, trânsito da marginal, muita gente fica intimidado, ter uma moto desse tamanho, uma big trail para rodar na cidade, tem alguma dica especial? Olha, a gente vai pegar o horário de pico, pegar a marginal, pegar a berri, aquela região que tem bastante corredor, eu sempre digo o seguinte, vai no seu ritmo, muitas vezes você tem ali aquele moto fretista, o pessoal com mais habilidade, com motos menores, forçando passagem, não cai na pilha, vai na sua, sempre que possível, sem forçar a situação, facilita para eles também, senão você acaba atrapalhando muito, mas não se mata para ajudar, que numa dessas você acaba causando um acidente. Vai na sua tocada, e sempre que possível, desde que esteja dentro do seu ritmo, é sempre falo, entre aspas, deixa um boi de piranha, é bom ter uma moto na frente, porque normalmente vai buzinando, vai abrindo caminho, você atrás, de certa forma, vai mais seguro, eu sempre costumo usar o motocicrista na frente. Boa! Bora! Que dica você dá para quem tem um pouco ainda de receio de fazer curvas? Para fazer curvas, trabalhar em três pilares, que é o identificar, decidir e agir. Por mais que esteja com a moto dentro da faixa, o seu corpo estará fora, como você não consegue ver o outro lado, com mais cautela no começo. Que dica você dá para quem tem um pouco ainda de receio de um acidente. Obrigado.